Abertura 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 Contando essa luz em mim, mas fica a noite de Natal Contando essa luz em mim, mas fica a noite de Natal Mas a vida é sozinha, tem um povo de diversão Mas a vida é sozinha, tem um povo de diversão Só faz o tempo das alturas, só da terra e pinte e pão Só faz o tempo das alturas, só da terra e pinte e pão Hoje a noite foi feito, para hoje a vida é tão Hoje a noite foi feito, para hoje a vida é tão Teu canto é novo em mim, mas fica a noite de Natal Teu canto é novo em mim, mas fica a noite de Natal Que é o 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 que Música 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 Viva! 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 Padre Vito! Viva! Viva! Viva, Sérgioze! Viva! 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 Rafael Fernando! Viva! Maria Silvia! Viva! Viva o Vitao Sagrado! Viva! Viva! Viva!